Oi, minhas princesas, tudo bom com vocês? Bem-vindas de volta ao canal. Meninas, hoje eu vim fazer um vídeo, lógico que eu vim fazer um vídeo, mas eu vim fazer um vídeo que são coisas que vão facilitar você na hora que você for se maquiar. Sim, vão facilitar você aí que não tem paciência de ver onde é o seu côncavo, ou você tem dificuldade de onde é o côncavo. E na hora aí da sua correria, que isso aqui é uma coisa rápida, mas bem bonita, eu vou te ensinar você a marcar o seu côncavo, fazer um delineado, curvar os seus cílios e ainda passar rímel tudo com o quê? Com uma colher. Sim. Essa colher. Isso tudo vai te ajudar com essa colherzinha. Coitada, ela tá suja de rímel, porque eu acabei de fazer. Eu fiz esses dois olhos, duas makes, é, duas maquiagens, usando a colher. E sim, dá e deu super certo, principalmente ao marcar o côncavo. Olha só. Encaixa certinho, super dá certo. E sim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes, mas antes da gente ir pro vídeo, já desce aqui embaixo, já deixa o seu like, porque amiga que é amiga, deixa o like. Então, se você gosta do meu canal, gosta do canal da Bru, gosta de tudo que eu faço aqui, deixa bastante like aqui pra mim, que vai ajudar bastante na divulgação do vídeo, compartilha o vídeo, tá? Favorita ele, que vai ajudar muito pra mim. E ativa o sininho aqui embaixo, do lado, e se inscreva-se, tá, princesa? E também, se inscreve no meu canal. E bora, para de falar, menina, e vamos lá ver como que são essas dicas. Vem comigo. Bora começar a fazer esses truques doidos aí que tá passando aí, né? Pra gente ver como isso funciona ou não. Você que não sabe onde fica teu côncavo, ou você não sabe o que é, onde que fica, eu vou te ensinar hoje. Tudo que a gente vai precisar de uma colher, pincel e uma sombra, qual você queira, que fique o seu marcado. Primeiro de tudo, eu vou fazer o centro do meu olho, que eu vou fazer com essa sombra. Vou pegar aqui e vou passar aqui, pra dar uma iluminada aqui no centro, pra receber a nossa marcação. Agora a gente vai pegar a colher, pegar um pouquinho, vou pegar um pouquinho da sombra marrom, que eu peguei. Só um pouco, não vou pegar muito, porque, né? Senão vai ficar muito feio, vai ficar muito marcado. Eu vou pegar aqui, aqui, e vou marcar. Aí você, só você foi esfumando. Ficou assim. Pronto, a gente já sabe onde é o nosso côncavo. Então, vamos fazer um delineado com esse negocinho aqui da colher, que eu esqueci o nome. Primeiro, eu acho bem melhor a gente fazer com uma canetinha delineadora da sua preferência. E o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar aqui, pra vocês verem. Ó. A gente vai pegar a colher assim, tá? Pera aí. A colher assim. Ó. Colherzinha assim. E vai puxar o gatinho. Você vai arrumando. É só você ligar tudo. E vai ficar bem legal. Agora é só você ir arrumando conforme você queira. Se você quer mais grosso, mais fino. Ó lá. Pronto, ó. Um delineador, um delineado, feito com apenas uma colher. Agora, princesa, a gente vai aprender como usar uma colher como um Curvex. Porque eu também, eu morro de medo de usar o Curvex por medo de cortar os meus cílios. O que a gente vai fazer então? A gente vai esquentar a budinha da colher no fogão ou na mão. A gente vai fazer assim, ó. A tela fica bem esquentadinha. E a gente vai pegar os cílios, virar pra cima e ficar assim. Vai fazer isso por todo o comprimento do cílios. Lógico que uma vez, você tem que fazer mais de uma vez. Mas, dá super certo e vai te facilitar não usar o Curvex, tá? Agora, princesa, a gente vai passar o rímel com a caneta. Com a colher. Eu, inclusive, eu faço uma lambança enorme quando eu vou fazer, é passar o meu rímel. Então, por isso, hoje eu vou ensinar a vocês, ou vocês já devem saber, a usar a colher para passar o rímel. Eu vou pegar esse rímel aqui que eu adoro. E vou virar pra cima. E vou alcançar o meu rímel. Pronto. É assim. E são essas as nossas dicas, princesas. Então, meninas, vocês viram como que é bem fácil fazer isso? Você viu? Quem fala que eu fiz esse olho? Usando colher. Quem que me fala? Só vocês que estão vendo o vídeo que vão falar, Bruna, você fez esses olhos com a colher. Mas, não dá pra acreditar que eu fiz esse delineado, esse delineado, usando apenas uma colher. Tô com uma tal de caneta na cabeça, que tá meio que difícil de tirar do cérebro. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.